Música Confesso que não tenho vinheta porque se queimou o discurso e se foi toda lá Então puse nova qualquer imagem para começar Olá gente, sou Nesse novo programa de hoje a gente vai falar sobre outro tema que é muito importante e é muito estressante para mim Eu também estou um pouco triste porque eu estou vendo aqui que a minha lente está muito suja, olha só Eu tenho que limpar e é muito tedioso isso Como vocês poderão notar, o pequeno poncho do vídeo passado, ele está muito mais grande agora Ele é muito terrível, ele é um quilombeiro Bom, o tema de hoje é muito simples A gente se mete com tuas coisas, te tocam tuas coisas, te movem tuas coisas, reordenam tuas coisas A temática é, a gente mexe com suas coisas Pessoalmente eu sou uma pessoa muito ordenada, né? Eu trato de manter uma ordem que obviamente eu entendo Sou uma pessoa que trata de ter um lugar para uma coisa sempre Com o objetivo de encontrar facilmente o que estou buscando e de não perder Ah, olha só uma canutela Ok, é verdade Bom, vou um exemplo, invita a gente a casa, está na computadora Põe música, você põe a música E depois você vai ao baño, depois você vai à la cozinha Você sai ao patio, passa 3 horas, a visita se vai, você volta à computadora O monitor, que estava antes plano, agora está assim, inclinado O parlante está um arriba do outro O mouse, que já está do lado esquerdo O porta-lápice, que já tem apenas um binômeno mais lá En fin, nessas duas horas O turista, a visita, o estranho, o intruso Acomodou o espaço seu, como se fosse seu Eu já acomoda Os dálmatas são tranquilos, diziam Os dálmatas não são destructores, diziam Na pepe Em o auto Ei, turulo Andaram para buscar a chiclaya un rato aí de la avenida É dois quadros por aí Bueno, suba o auto e se vai Le busca chiclaya, viene chiclaya Depois leva os dois, verá Porque vinieron e agora como se van a ir Paciência Que pasó quando subiste ao auto? O retrovisor, movido É aceptable, mais ou menos O asiento já levou todito hacia trás Porque agora os perros andam a 7 En fin Tu estación de radio, assim que já movido todito Puso assim que já un disco de cachaca Não sei Eu não sei o que pensou mamá Mas Mas as flores não são de essa planta Isso não vai te dizer Para que pico tocan tu coisa? Se van a tocar tu coisa Porque pico no ponen no mais o trago En su mismo lugar en el que estaba antes Porque pico te dan ese trabajo extra Ya me amarei Por que pico si se van un rato nomás Junta a vos? Un sapo aíte No se van a acomodar por 2, 3 meses Junta a vos? Para que pico te dan que tocar Todas las cosas que están al redor Y bueno, o mensaje de hoy Creo que fue bastante claro No tocar las cosas de tu prójimo Si te vas a la casa de tu prójimo Solamente por un rato ¿Entendés? Ese es tu prójimo Te aseguro que se esmera muchísimo Por mantener un orden Y si tu prójimo El onde se ordenal Te aseguro que si ordenas las cosas Se va a plagar mal Porque la gente se ordenada Esses ordenas Espera, voy a responder la ley de 1 Ok Então gente Eu e a Florcinha aqui Deixamos ese mensaje Para você Você não precisa Se acomodar Num tempo e espaço Que não são seus Não mexa com coisas Que não são de você Não tenha cachorro Amém